Música O Jornal Processo mostra pra você tudo o que acontece na cidade Nós estamos aqui na Clito Bastia, que liga Matão a Silvânia, aqui no túnel de Silvânia Dá uma olhada ao tamanho da fila que está se formando aqui, porque está tudo parado Em virtude de um grave acidente que aconteceu, aliás um acidente de grandes proporções, mas não de grande gravidade Um acidente que aconteceu com o Paulinho da Transmendes, quando ele trafegava aqui em sentido Silvânia E agora nós vamos conversar com o Tenente Fernando, do Corpo de Bombeiros Tenente, um acidente, como eu dizia, de graves proporções, de grandes proporções, mas não de gravidade Felizmente o Paulinho está bem, e a filha dele também, um trabalho muito rápido do Corpo de Bombeiros Exatamente, nós somos acionados por um capotamento de veículo E ao chegarmos aqui, encontramos as duas vítimas, a princípio duas vítimas leves Foram retiradas do veículo e socorridas, uma pelo SAMU e a outra pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Nesse caso, o procedimento padrão do Corpo de Bombeiros, qual seria? Foi imobilizar as vítimas e retirá-las do veículo com a maior segurança possível E fazer o socorro imediato para o hospital E depois fazer a retirada do veículo da via, que poderia gerar novos acidentes aqui na rodovia Eles estavam encarcerados ou estavam apenas contidos dentro do veículo? A criança estava retida dentro do veículo, a vítima adulta já estava livre do cárcere Nesse caso também, vocês fazem algum procedimento no carro para evitar incêndio, alguma coisa desse tipo? É, para realizar qualquer atividade no veículo, é desligada a bateria para evitar qualquer princípio de incêndio Nesse caso, a primeira impressão que vocês tiveram das vítimas é que realmente são vítimas leves? É, eu estava acompanhado pelo médico do SAMU E segundo uma avaliação médica feita no local, do próprio médico Foi que as vítimas estavam com gravidade leve Todas orientadas? Todas conscientes e orientadas Obrigado, internete Fernando Nós ficamos muito preocupados, né? Porque o Paulinho é um grande amigo nosso, toda matão Tem um respeito muito grande pelo Paulinho Estimamos melhoras para você, melhoras para você e para sua filha também, Paulinho E a gente não podia deixar de mostrar esse acidente, né? E todo o trabalho envolvido da equipe do Corpo de Bombeiros para retirar rapidamente Você viu o tamanho da fila que se formou aqui Você viu as imagens impressionantes de um veículo semi-capotado, né? De lado, sendo destombado pela equipe do Corpo de Bombeiros, voluntários Enfim, todo mundo trabalhando bastante para que a via pudesse ser liberada o mais rápido possível Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo